Olá a todos e a todas, meu nome é Lucas e nós estamos aqui na base do Mique Brasil e olha só que benção, todas essas doações feitas através do Zé Israel juntamente com a igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Campo Verde do meu amigo Pastor Xavier. Desde já nós agradecemos por todas essas doações de roupas e sapatos que estarão sendo distribuídas em centros de recuperação para as crianças e se você quer ser um parceiro, entre em contato conosco através das nossas redes sociais no Instagram MiqueBR e no Facebook Mique Brasil. Deus abençoe a todos!